passar as palavras para o professor Dimas, dar o pontapé inicial do nosso evento. Bem, boa noite para todas, boa noite para todos. Dizer que eu me sinto honrado de falar para vocês. É um evento pensado pela coordenação do curso de administração, juntamente com o professor Paulo Wanderlán, a quem eu, de início, já envio os meus parabéns. São educadores, administradores, com uma forte visão humanista, uma visão de realidade, uma visão de ciência muito importante. Estamos honrando com o nosso trabalho, com o trabalho de vocês, com o conjunto da FABEX. Logo de início, também, quero saudar a nossa convidada, dizendo da nossa honra, da nossa alegria, a sua preciosa presença, representando a força da mulher dentro da visão empreendedora, de desbravar, de construir, de vencer, de superar, de enfrentar, de fazer, de construir, de sonhar e realizar. E também, especificamente, para o governo nosso, Só um parênteses, perdão, você está gravando, não é, Nelson? Já iniciou o processo de gravação. Sim, sim, estamos ao vivo. E também destacar, para o orgulho nosso, ser paraibana. A nossa bandeira do nego, que negue a passividade, que negue as injustiças, que negue o conformismo, que negue o desemprego, a fome, que negue o abandono, que negue todas as formas de infelicidade humana. Então, com essa saudação inicial, também quero me dirigir com muito carinho, com profundo respeito a todas as nossas alunas e a todos os nossos alunos. Também a todo o público, evidentemente, que nos assistem. Mas um particular carinho pelos alunos, pelas alunas que fazem a FABEX, razão da dedicação, do empenho de toda uma equipe que se dedica, que pensa, que planeja um semestre, que está sempre se reunindo, os diversos eventos, cumprindo um calendário, sempre pensando no que é melhor para a construção, a formação científica, a formação profissional das nossas alunas e dos nossos alunos. Vocês são a razão de existência de todo o nosso trabalho. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Aproveite ao máximo todos os seus momentos de aprendizado. eu dizia ontem na reunião do Consul do Conselho Superior da FABEX, eu dizia a Vanderlan que eu não gosto do termo EAD, Educação à Distância. Eu não gosto do termo. Eu não tenho nada contra porque é um processo, a educação dessa forma, através de tecnologias, é um processo irreversível no mundo inteiro. tem que ser feito evidentemente com critérios dentro de uma visão humanista. Não se pode abrir mãos da dimensão da criatividade, da afetividade, da consciência crítica, da visão analítica, interpretativa e compreensão da realidade, a inserção, trazer o conhecimento para a vida, para o cotidiano. Então, é importante dizer que eu dizia ontem no Consul, eu não gosto desse termo. Eu prefiro o termo ensino-aprendizagem através de tecnologias. Ensino-aprendizagem através de tecnologias. É o termo mais correto porque ele exprime melhor. Quando você fala em distância, eu queria dizer a frase do Richard Barr, ele diz, longe é um lugar que não existe. Longe é um lugar que não existe. O Pierre Lévy, que é um pensador da cibercultura, da dimensão, o autor de uma obra muito importante, é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva. Ele diz que o real é virtual e o virtual é real. Então, nós estamos juntos. Estamos unidos pela tecnologia, mas também não pode ser algo frio e distante. há sentimento nisso, há vontade nisso, há dedicação nisso. Da mesma forma que os professores se entregam, se dedicam, pesquisam, estudam, produzem, pensam individualmente e coletivamente na instituição, como fazer o melhor. vocês também dedicam a vida de vocês a um sonho, a uma construção, que é o estudo, que é o conhecimento, como uma força, como um poder para alavancar a vida e os sonhos de vocês. Então, nesse sentido, nós estamos felizes com essa nova ferramenta, esse semestre, não é? Vamos, pegos de surpresa na pandemia, mas, como toda e qualquer instituição, e aí vem a questão da empresa, da administração, ela tem que ser sempre aprendente, capaz de se superar. Vejo vocês, queridas alunas, queridos alunos, que todos nós somos pegos de surpresa no semestre passado. A Covid, com a pandemia, foi uma pancada do Bicotu, foi um maréboto, foi mudar tudo, foi quebrar tudo. ninguém estava preparado, essa é a verdade, nós não estávamos preparados, foi difícil, mas, planejamos, discutimos, lançamos essa ferramenta que foi a plataforma FABEX, que foi pensada coletivamente, e que está funcionando, graças a Deus, graças ao empenho dos professores, e que, evidentemente, a participação de todas e de todos vocês. Eu quero falar, a Semana do Empreendedor, ela tem acontecido todos os semestres, ela é muito importante, ela é muito importante, porque esse espírito precisa ser cultivado, desenvolvido, e não é fácil, porque o empreendedor tem que estar preparado tanto intelectualmente, o conhecimento, se você não conhece um campo, um negócio, o que você vai empreender, dificilmente você alcançará sucesso, dificilmente os seus sonhos irão se materializar. O maior número de informação possível, de pesquisas, de conhecimento, você tem que dominar a área, para saber, inclusive, o que você pode fazer de melhor para a sociedade, para as pessoas. E sem o conhecimento, você vai tranquilizar, como você vai pensar em crescer, em modificar, em ter diferenciais, competitivos, que é essencial, se você não tiver o conhecimento. Mas, além do conhecimento, o empreendedor, e eu estou falando com uma pessoa que tem uma história de empreendedorismo, que é a Elisângela, sabe muito bem que é preciso ter sonhos, ter vontade, ter um estado emocional, que não se deixe abater. Jamais. O empreendedor, a empreendedora é aquele que não se rende, que não se vende aos medos, nem às dificuldades. Mas, quando eu vi o tema, que eu recebi o projeto do evento, A Força da Mulher Paraibana, eu respondi para o Vanderlande, o nosso grupo do Consul, eu disse que ele estava muito feliz com o tema. O tema, ele traz dois elementos fundamentais para a reflexão extremamente enriquecedores e necessários para a nossa sociedade, para a vida e para o mundo. a dimensão da mulher e a dimensão do empreendedorismo. Sim. Vamos ver essas duas categorias, esses dois pilares que inspiraram, que baseiam esse evento de hoje. Vejamos, por que esse destaque para a questão da mulher? Porque a mulher historicamente foi e é oprimida. Eu tenho aqui um texto nesse meu livro que eu até estava me lembrando pelo tema, Pensadas de Botiniano, Ideias, Valores Ideais, onde eu me lembro, eu coloco aqui uma lembrança em um texto da Elisa Samúdio. As últimas palavras que ela teria dito em vida segundo o primo do goleiro Bruno em depoimento prestado à polícia naquele inquérito sobre a morte e o desaparecimento dela. Só para lembrar, ela ficou em um cárcere privado, teve o filhinho novinho, recém-nascido, arrancado dos braços dela e segundo o relato dessa pessoa que estava lá que narra, ela apanhava constantemente. Havia marcas de sangue no quarto onde ela estava presa. Até que ela foi levada para um monstro, um especialista em desaparecer corpos, um assassino, fazer desaparecer o corpo dela já sem vida. Esse é o relato naquele inquérito policial. Mas ela diz o seguinte, segundo, ela teria dito o seguinte, eu, abre aspas, eu não aguento mais apanhar. fecha aspas, eu vou repetir, eu não aguento mais apanhar. Ela ali estava dizendo que tira a vida. Mas essa frase ela tem um simbolismo, não só de demonstrar a monstruosidade do crime feito contra ela, mas ela ali representa a dor de milhares de mulheres, de milhões de mulheres ao longo dos séculos. É para lembrar que mulheres seriam torturadas barbaramente, queimadas em praça pública, em fogueiras, como sendo, abre aspas, bruxas. Sempre foi colocada numa dimensão, na maior parte da civilização ditumana, como um cidadão de segunda classe sem direitos, educada para ser submissa, para aceitar. É por dizer que até recentemente, antes da reforma do pódio penal brasileiro, estava previsto, olha que absurdo, a ideia da devolução da mulher, se no dia da dor de mel o marido achasse que ela não era virgem. Dá para pensar nessa barbárie? Quanto a dor, quanto o sofrimento, porque até ela pode não sangrar. O índio pode ser um melástico, o índio pode ser tão frágil, tão delicado, que não haja um sangramento esperado. Então, e aliás, eu estou falando aqui no Brasil, mas isso acontece ainda em diversos países do mundo. Sobre a condição da mulher no mundo, eu vou dar um dado. Em mais de 20 países do mundo, repito, em mais de 20 países, as mulheres são amputadas. Elas têm o clítoris, os pequenos e os grandes lábios arrancados, estipados, muitas vezes na faca. Algumas podem até morrer de aborragia. isso existe. Ainda em países do Oriente Médio e da África, o que mostra, o que eu estou mostrando é a cultura de opressão sobre a mulher. e evidentemente existe uma coisa que o Jung chama de inconsciente coletivo. Há no inconsciente coletivo, na cultura machista, que é uma cultura torturante, que é uma cultura humilhante, que oprime, que reprime a mulher, que faz com que o homem se sinta de achar o direito de ser o dono dela, dos seus sentimentos, da sua aparência, enfim, é um absurdo, completo. Isso fica na formação e inibe. Ou seja, apesar de uma sociedade aparentemente liberal, etc., ainda está, veja aí, o feminicídio. A cada minuto, diversas mulheres são espancadas nesse país. Ou sofrem violência sexual. Então, a condição da mulher precisa ser pensada sim. Ainda há muitas lutas, há muitos avanços, porque uma das forças maiores de repressão está na cultura. no que é introjetado a nível do inconsciente, a nível dos valores, a nível do superérgico. Porque, às vezes, a própria mulher é educada de forma machista e passa, às vezes, a aceitar a cultura da opressão sobre ela. Então, é preciso sempre pensar na necessidade de uma educação libertária, que a mulher ela seja sempre, evidentemente, ao lado do homem, sujeitos unidos na necessidade de transformação da realidade na luta necessária e permanente para o mundo melhor. E o outro tema, o outro pilar que o professor Wanderlán e o professor Paulo trazem é o empreendedorismo, a força da mulher paraibana na dimensão do empreendedorismo. E traz um exemplo vivo para conversar, para dialogar com vocês, para colocar para vocês, se abrir e colocar para vocês o exemplo de vida dela, que eu sei que não foi fácil porque é difícil para todos, mas mais ainda para as mulheres. Porque também ela é formada justamente numa visão contrária ao que é necessário para o espírito empreendedor. Como assim? Como ela é formada? Dominantemente para a facilidade, para a aceitação. E o que é o espírito empreendedor? Olha, o espírito empreendedor é o espírito das águias. É o espírito dos que não se acomodam, dos que querem construir do nada, dos que querem arrancar da terra seca flores e frutos. Diz que querem andar na contramão de tudo e dizer eu posso, eu tenho condições, eu vou criar, eu vou fazer acontecer, eu não vou ser objeto, eu vou ser sujeito. E não pode existir uma nação sem construir riquezas. Todas as grandes nações constroem riquezas, dentro de uma visão de justiça social, de distribuição de renda, enfim, de responsabilidade com o meio ambiente, de responsabilidade social, seus valores por princípios fundamentais, essenciais. Agora, no Brasil, nós temos uma formação terrível. Desde a vinda, desde a nossa colonização portuguesa, que veio com a mentalidade de exploração, criou um Estado para servir às elites, às elites portuguesas que para cá vieram, e às elites brasileiras que começaram aqui a se formar, que sempre se serviram e se servem do Estado, se utilizam do Estado e sempre criam um arcabouço legal para se beneficiar e até mesmo para impunidade quando esse Estado é saqueado por essas elites, incrustado em grandes empresas, no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Isso é verdade. É a história do Brasil. Aí, é uma contrarição imensa. Como pode um país viver sem empreendedores? porque é preciso entender que o Estado, seja o município, a esfera municipal, estadual ou federal, os governos, eles não produzem riquezas, eles arrecadam de quem produz, eles arrecadam de quem trabalha e de quem produz. quem produz, então, o conjunto da sociedade, no ato de consumir, de trabalhar, no seu dia a dia, quando você compra um títico, quando você pega uma água mineral, quando você compra um lápis, enfim, um livro, tudo, tudo. Algumas coisas, você chega a pagar 70% do valor dele para os governos. 70%, até 70%, aliás, 72%. Puxa, que horror. E há toda uma cultura contra a ideia do empreendedor. Quando o empreendedor precisa ser visto, eu vejo, como heroínas, que nós temos um aqui presente hoje, superóis, que lutam sempre na incerteza. O empreendedor só tem uma certeza, tem uma conta para pagar, tem folha de pagamento, tem impostos, tem água, tem luz, tem contador, tem... Ele em despesa, isso ele tem certeza que tem que pagar. Até porque se ele não pagar o governo, é o pior cobrador que existe, ele aniquila a pessoa, aniquila o negócio. Tem comprascência com a corrupção, mas não com quem empreende, um pequeno empreendedor não conseguiu pagar alguma coisa, a dívida vai aumentando de forma a, muitas vezes, impossibilitar a sobrevivência daquele pequeno negócio, que é fundamental. As pequenas e médias empresas são os grandes geradores do emprego no país. As micro e pequenas empresas são fundamentais, são essenciais. é uma teia, é um alicerce, é um sustentáculo para o país, e aliás, para qualquer país. Mas então, há uma cultura contrária, há uma educação contrária, quando precisa justamente se desenvolver esse espírito. as pessoas têm que entender que o Estado não é um grande empregador. O que é fundamental, é importante, é evidente, é evidente. Agora, a minoria, é evidente, não existe essa possibilidade. Então, é importante, então, colocar para vocês essa dimensão de construirmos, valorizarmos a cultura do empreendedorismo e também de uma luta contra, porque o que o empreendedor encontra? Barreiras, dificuldades diversas, muitas vezes, tem pessoas que tentam abrir um restaurante, por exemplo, passa seis meses e um ano. Cria um entrave burocrático, uma pressão, fazem de tudo para o empreendedor não conseguisse sobreviver, não conseguisse empreender. Nós somos um dos países com maior dificuldade no índice do mundo. Isso tem que mudar. Então, um evento como esse, Vanderlã, Paulo, Elisângela, ele é muito importante, porque justamente deixa a reflexão, inspira. É uma parada na rotina do cotidiano, um evento diferente, que é fundamental essa quebra dessa rotina, para trazer uma palavra vinculada com a realidade, uma análise de realidade na dimensão do empreendedorismo e para que nossos alunos e nossos alunos sintam a importância de ser quem tem seu sonho precisa. Não é o sonho do devaneio, é o sonho da coragem, porque empreendedor precisa ter coragem. Conviver precisa ter coragem. Como diz o poeta Gonçalo Milias, viver, meu filho, viver, lutar. A vida é a luta reída que os fracos abatem, os fortes, os bravos, elas só podem voltar. E a vida exige isso da gente, solidariedade, humanidade, fraternidade, mas também força, vontade, desejo, dedicação aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. e também a mulher representa tudo isso. Ela representa a beleza, o prazer, a puxia, a maternidade, a inspiração, mas ela também representa o que representa o espírito empreendedor. A obstinação, a resiliência, a capacidade de superar, de vencer as dores da vida, até porque ela é donadora de vida. muito obrigado pela paciência de me ouvir nessa abertura. Quero desejar a todas e a todos um feliz evento, aproveite ao máximo, aproveite esse contato, aproveite indicação de textos, tudo que for dito, cada palavra, porque vocês vão ter hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Elisângela e a sua trajetória, que como ali todo empreendedor, especialmente mulher, de sonhos e de pedras, de sonhos e de espinhos. Mas aí está, uma rosa empreendedora, toda mulher tem essa simbologia de inspirar, de embelezar o mundo e a vida. Elisângela, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo e um bom evento. Obrigada. Carlos Vanderlande, sempre gostei do professor Paulo. Ok. Ok, professor Paulo, professor Dimas, muito obrigado pela abertura, belas palavras, sempre essa palavra de reforço, de trazer essa reflexão para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado também, Vanderlande. Sucesso. sucesso. Obrigado. Vamos lá, vamos dar uma entrada, início, né, a nosso evento, falando com uma pessoa que eu tenho um carinho eterno, né?